Para quem não me conhece, sou o Reinaldo, é o apelido Nenê. Estou aqui da escola Atitude para Voar. E a escola está apoiando a gente a fazer um programa bem bacana, é o Nenê Visita. E nada melhor do que fazer o Nenê Visita com o Esporte Radical, de onde eu vim. Eu vim aqui de Boituva, saltando aqui com os amigos. E eu estou aqui com a culpada, olha a culpada aqui, quem é que está comigo aqui. O Rodrigão, o parceiro, que presente hoje a gente com dois, um só não, logo dois, as duas caronas que a gente tomou, vocês vão ver as imagens aí. E aí para quem gostar e curtir, curte a nossa página aí que vai bombar. É isso aí, Rodrigão. Satisfação de ter você aqui no nosso canal. Obrigado. Eu quis trazer todo mundo para poder assistir aqui, porque esse cara que foi o que me colocou no esporte, ele que deu a injeçãozinha de adrenalina e fez eu participar. Hoje a gente tem aí uma história de paramotor, então. E o paraquedismo acho que fez parte, isso é legal. O nosso canal vai ser justamente para isso, para mostrar para você aí que paraquedismo, paramotor, esporte radical, essência é amizade, um contribuindo com o outro. Eu vou contribuir com ele, ele contribui comigo. E é isso aí, a gente tem amizade aqui de alguns anos, a gente não pode falar se não cagou é ter idade. É só os paralama já, deixa eu dizer. Tem o branquinho, os paralama e a branca, os caras vão começar a cagar, tá? Obrigado pela carona. Obrigado pelo salto. Família, é isso aí. Mais uma. Foi! Estamos chegando na cidade de Poituba. Minha visita é o primeiro do nosso canal, vai mostrar para vocês onde começou a minha história no esporte radical. Ali, na verdade foi americana, mas aí americana para cá foi muito rápido, então a gente vai dar início ao nosso canal aqui, apesar de tudo que eu vou mostrar para vocês o esporte. E foi bacana, foi bem radical, viu galera? Acho que todo mundo vai curtir, é rápido para o mundo e acho que hoje a gente vai passar um friozinho, uma quarta-feira de frio aqui em Poituba. Mas vai ser legal. Vamos curtir o paraquedismo, valeu? Valeu. E olha, desculpa a tremedeira na roca, eu estou com mal de Pax hoje. E frio. E frio. E frio, é. Quando a gente começou aqui, cara, isso aqui não existia essa parte de cima, né? Essa parte de cima aqui, ela era uma ou outra escolinha, não era tão grande como é hoje. Hoje são mais de 20 escolas e convive tudo numa boa, viu cara? É mesmo, cara? Se respeita, né? Se respeita. Esse é legal. Tem para todo mundo. É, o esporte cresceu muito com tudo isso, né cara? Tem uma entrada legal, só que é uma propriedade particular na parte de baixo já não. Rapaz, isso aqui foi minha vida, né cara? Isso aqui a gente entrou e saiu aqui e cansei de ver, né gente? Tem que pegar a velha aí. Cansei de entrar e sair. Vai rolar um salto já, cara. Tô vendo aí, eu vou ver o decolagem. Vai rolar uma decolagem toda aqui, vamos ver o Skyvan. Olha lá, o time. E o bacana é que cada escola tem um uniforme, né? Então, cores, né? É. Esse daí é todo preto e amarelo, olha lá. E o Aguião, olha lá por favor. Quem é? Olha o nosso entrevistado aqui, ó. Olha aí. Olha que louco é. É, é o caralho. É o caralho, é o caralho. É o meu, não. É o meu. Tudo começou ali, ó. O grande Edson, o cara. O melhor, o melhor estruturador. Tem certeza que esse cara fez a diferença no esporte de muita gente. Ô, Nenê. Aí esse cara marcou. Aí chegou de viagem aqui, você tava me contando uma fita aqui. Que ali no fundo, ele tava ali, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, esse cantinho aqui. Nesse cantinho. Você dormia de trailer aqui? Era um trailer, barracas, eu, o Radir, o Rodrão, o Valdemar. Só, eu não posso falar muita gente aqui, vai bater saudade da galera. Mas aqui era o lugar. Era o cantinho. Mas você voltava o Durango também. Era os duros, era os duros. Era os duros. Era os duros. Era legal. Agora a estrutura cresceu demais. Cresceu muito. Isso aqui tá muito louco. Olha lá, um monte de gente já fazendo. Tanto pra fazer salto duplo. Hoje, uma quarta-feira e tá notado. Como é que chama? Qual é que chama o nome? Isso é briefing? Não sei. Ah, eu tô fazendo, na verdade, uma simulação. A gente faz uma simulação no chão de qualquer posição que tem que ficar. A gente é da livre e tal. Pra não obstruir os comandos do instrutor. E eles fazem isso no chão. E aqui tem tudo lojinha? Tem tudo. Tudo certo? Vai conhecer. Vem cá, né? Tá. Vamos lá. A piruta, nossa referência no papel higiênico. Qual o tamanho da piruta. A diferença daqui. Nossa, o que que eles viram mais? A gente espera que para o motor daqui uns 50, 60 anos. 60 anos, 70. Nossa, é verdade. Daqui uns 80 a gente possa ver. A diferença. A diferença, hein? A gente vai virar foto na parede, só. Só o bolso da impressa. A gente tomara que seja o bolso ainda. Você vai ser, tipo, o Riveiro ou sou? Sou, sou o bolso da impressa. Ô, caralho, cadê você, mano? Fopinho? Fopinho, o que 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 fala, cara? Ah, você voltou? Não, não vai. Ok. Vem, vem. Ô, demorou. Vamos nessa. Já. Pode ir para o Riveiro também? Bora, estou indo. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. Caralho, tudo duro mesmo, cara. Vai pegar uma caroninha no avião para ver a galera sofar. Vai pegar uma caroninha no avião para ver a galera sofar. Eu fico mais. Mãe, fico mais. Mãe, fico mais. Não dá pra roubar de nada. O avião para ver o avião para ver se dá pra ajudar ainda. Mãe, fico mais. É um grande avião perébola, né, bicho? Não, não. Vê, tá joia. Aí, tá joia, pá, bate lá atrás. Vamos, não, menino? Sim, é? Sim, é? Sim, é? Sim, é? Não, não. Não, não. É, durante a semana fico eu e no final de semana fico... Não, a parte ruim do nosso rolê é só o piloto que vai com o paraquedas. Beleza. É, é verdade, né, mano? Ah, a fortuna aberta nessa daí sai sem. Esse cara aqui do meu lado tinha vontade de saltar. Ele vai matar a vontade dele hoje. Só que, antes de tudo, encontrarmos com o Rodrão na estrada e eu quero uma carona aí. Pegar essa carona desse rolezinho aí. Aí, Rodrão, até na saudade. E lá em cima. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. De motoboy para piloto de... É mesmo, cara? Comcast. Comcast. Essa história do Rodrão é muito louca. Depois a gente conta com mais detalhes. Depois a gente conta com mais detalhes. Nossa entrevistada de hoje. Começou... A nossa entrevista começou tudo ao contrário, né, cara? Tudo ao contrário. Esse aqui era para ser o final da entrevista. Começou tudo ao contrário. Vai lá, vai lá. Tudo ao contrário, cara. Vamos, irmão. Pode encostar aqui, vai? Pode encostar agora? Pode encostar agora? Pode encostar agora. Pode encostar agora? Pode encostar. A CIDADE NO BRASIL 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 BOMists Prontíssimo! Valeu, Rodrigão! Bom demais! Obrigado! Ô, Rodrigão Pequê, vem, pilota! Vou agradecer à família Pequê, dessa família que tá fazendo um trabalho bacana pra caramba aqui Foi uma nota mil, gente! Galera do esporte, esporte radical Esporte radical é isso, né, cara? Esporte radical Segurança é o principal, né? E para quem disse, você em França pensou o nome da escola, é? É o Dalí, meu irmão! Vale a pena, gente! Top demais! Vai, Nenê! Ai, Nenê! Caralho! O Nenê vai saltar! Vamos, cara! Vou saltar! Ai, que Deus! Tá na porta louco, cara! Tchau! 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 Irado, 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 irado! Olha o paraquedão! Cuidado, galera! Muito louco! Queda livre é muito top, galera! Muito, muito top! Olha o paraquedinho dessa ali, ó! Tchau! 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 Aê moleque, boa! Bem-vindo de volta! Bem-vindo ao mundo dos loucos! Eita, caraca! E aí, bebê? E aí, mano? Solo, cara! E aí? Sensacional! Curtiu nada não, hein? Não, não, não! Sensacional! Uma das melhores experiências da minha vida, cara! Curtiu? Curti, pilotei lá em cima! Boa, cara! É um paramotor mais veloz! É um pouquinho mais veloz, né? É um pouquinho mais veloz, Rodrigão! Parabéns, cara! Me deu muito bem! Isso aí! Top, top! Sempre é bom, né, meu irmão? Foi maravilhoso! Acho que uma das melhores sensações que o senhor no mundo pode sentir é realmente essa daí, ó! Essa liberdade, esse lance de você poder sair do avião, cara! Imagina o cara que inventou essa parada aqui! Sai do avião! Abriu o paraquedas! Olha a gente! Olha o tamanho da felicidade, galera! Olha o tamanho da alegria! Interessante! Rodrigão, você pela primeira vez aí fez um voo, um quedão livre! Diz pra gente aí como é que foi teu salto, Rodrigão! Cara! Bicho! Assim, é espetacular, cara! Deixa eu falar uma coisa dessa assim! É uma das coisas... Acho que foi... Interessante! Falando de paramotor e... 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 Quer dar livre! Os dois são sensacionais! Sensacionais! Perfeito! Quer dar livre tem essa coisa da emoção que é muito rápida! E o paramotor, você tem que experimentar! Se você não experimentou, a emoção é quatro horas, cinco horas... É bem parecido! É bem parecido! É o nosso convidado! É o nosso convidado, Rodrigão! Parabéns! Seja bem-vindo aí ao nosso mundo! Valeu! Grande! Grande! O campo de Boituva! Aqui, ó! Nenê... PQD! PQD! Ah, tá aí! Nenê sozinho! Nenê é louco, cara! Eu não acreditava que ele fazia essas paradas! Mas ele foi! Ele foi sozinho! Doidão, cara! E quantos anos sem paraquedas? Quatro anos sem paraquedas! Quando a gente chega aqui, claro que tudo teve um procedimento de segurança! Claro! Não é porque a gente é amigo do dono da escola, do dono Avião, nem nada disso! Não é nada disso! Na verdade, a gente passou por um briefing! É uma reciclagem, na verdade! Quatro anos sem... Mas quantos anos você está no paraquedismo também? É, 25 anos! Então, a gente fez uma reciclagem ali! O instrutor perguntou pra gente todos os procedimentos de segurança! Quais eram as anormalidades, as pães, porventura, vies a ter o que eu deveria fazer! Então, passei, fui lá e joguei pra baixo! Amém! Agora, a mesma coisa, cara! O pessoal do paramotor, às vezes o cara está parado também! Quanto tempo está? Vai pegar a velhinha na cabeça e vai voltar a subir e vai voltar a voar! Por quê? Porque a memória esportiva está sempre na nossa cabeça, cara! O legal da estrutura aqui do paraquedismo, uma coisa pra gente se espelhar, é que a gente respeita demais o instrutor! Se o instrutor dissesse, olha, você não vai saltar, eu tinha que realmente respeitar! E a gente não tem essa cultura no paramotor ainda! A gente deve respeitar demais os instrutores! Todos aqueles instrutores que têm o seu credenciamento, independente de A, B ou C, ele realmente está lá pra mostrar que você tem que praticar o esporte radical com segurança! E é ele que determina a regra do jogo, então ele tem a responsabilidade sobre isso! É legal demais a gente ouvir o que o instrutor tem pra fazer, tem pra falar! Se você está com uma velhinha saída de escola e vai pegar uma intermediária, uma avançada, ouve o cara primeiro, antes de você fazer bobagem! Beleza? É isso aí! Agora é hora do trabalho! Vamos trabalhar! Muito bom! Muito legal, né? Acho que foi uma das melhores experiências da minha vida mesmo, cara! Acho que a sensação daquela ali... Ah! Você cai, você cai... Você não tem saldo, não tem chão, cara! O bagulho é muito louco! Não tinha a ver! É a curação, cara! O chão, ele estava bem longe! O chão estava distante! Dá uns 40 segundos que era livre? 30? Ah, não tem caso! Quanto foi o teu? 35! O meu foi um pouquinho mais rápido porque a gente tem aquelas brincadeirinhas de voar sentado, voar em pé e aí ele acelera um pouco mais, né? Quando você está de barriga para baixo é mais ou menos uns 200 por hora! Aí quando você está sentado ou em pé, você acelera isso para... Não, você acelera! Você diminui a era de arrasto, né? Então de barriga para baixo você tem que ter o teu corpo segurando o vento em pé, assim você só tem as palmas do pé! Aí o negócio é muito bom! Bora! Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí